Passando e pedindo o Neymar, bola pra ele, olha o Marcelo William atrás pra ele, chuta, encheu o pé, perdeu! E não acredita, deu o futebol clube para o William, mandou pra fora! E fala aí, molecada! Geração Gamer na parada e sejam muito bem-vindos a mais uma decisão aqui no canal. Hoje trago pra vocês as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia de 2018. E como vencemos a Alemanha nas oitavas por 1x0, placar magríssimo, agora vamos enfrentar o Japão. O Japão mesmo que eliminou a Tunísia nos pênaltis 4x3. E os outros jogos aqui ficaram Finlândia 2x0 na Dinamarca e Uruguai venceu a Angola por 2x1, jogo dramático também. E na outra chave tem Colômbia e Suécia, a Colômbia que venceu a Bélgica nos pênaltis 5x3. Já a Suécia venceu a Costa Rica que estava no nosso grupo, também nos pênaltis por 5x3. Todos os jogos estavam duríssimos. Já a Argentina bateu a França por 2x1 e está também nas quartas, junto com a Espanha que venceu a Hungria por 2x0. E se bora pra decisão eu sou mais Brasil. Na artilharia temos o Agüero com 5, o Agüero da Argentina. Os melhores do Brasil são Firmino e Renato Augusto. Tudo pronto pra grande decisão de quartas de final. O Japão vai jogar todo de azul. O Brasil vai jogar com uniforme amarelo, calções brancos e meiões também brancos. Então se bora pro jogo. E num dia típico aqui na Rússia, muito sol. Brasil e Japão já estão chegando a campo pras quartas de final. O estádio completamente abarrotado de torcedores. Esse aí é Casemiro, está marcando demais. Um dos jogadores principais da nossa seleção. E aí o Kagawa, o camisa 10 japonês. Tudo pronto pra começar o jogo. Renato Augusto e Firmino já posicionados. Vai começar o Juizão Apida. Tá valendo! Bora Brasil rumo às semifinais. Forçou demais. A bola é do Japão que já foi recuperada. Aí Coutinho abre pro Renato. Vai pedindo lá no meio Firmino. Abriu pro Neymar no talento. Ele que tá devendo. Ainda não fez um grande jogo. Procura pro meio. Cruzou pro Renato. Chutou na zaga. Aí corta. Marcelo tenta o domínio. Não deixou sair. Boa Marcelo. Vem o Brasil de novo. Ele acelera. Ele corre muito. Linha de fundo. Caprichou! Corta a zaga japonesa. Vem de novo Yamaguchi. Camisa 16. Toca no craque. No craque do time. Kagawa. Vem fintando. Que pela jogada Alisson salva o Brasil. Eu tô falando que ele tem talento. Kagawa mandou bonito. Fez a finta e o Alisson catou. Mas é escanteio que indo. Vai na cobrança. Marquinhos corta. Sobrou de novo o Kazemiro. Completa. Sobra no Nagatomo. Cortou a bola Marquinhos. Renato Augusto Coutinho. E vem o Japão de novo. Endo vai puxando aqui na ponta. Renato Augusto quase toma a bola com o Ronda. O Ronda que já jogou o Mundial recentemente com o Pachuca. O Grêmio eliminou o Pachuca nas semifinais. Firmino vai acelerando. Ninguém marca. Abriu no Coutinho. Não deixa essa bola sair. Mas toma o Japão. O time japonês marca bem. Coutinho vai na raça. Ela não consegue tomar. Kiyotaki. Vem o Camisa 8. Tentando as jogadas. Coutinho tomou. Ainda ele recupera. Nagatomo. Yamaguchi. Sobra com o Dani Alves. Boa. Kazemiro abre no Paulinho. Tem que ter calma. O time japonês é um time duro de se bater. Bola com o Neymar na ponta. Já botou na frente. Aí não dá para o Ushida. Cruzamento venenoso. Vai o Gonda buscar no segundo andar. Kiyotaki que domina. Abre no Kagawa. Errou o passe. Dani Alves adianta para o Coutinho. Boa bola Neymar Júnior. Opa. Saiu do zagueiro. Pode até chutar Neymar. Foi prensado. Foi prensado na hora do chute. Apenas. Opa. Não saiu. O Marcelo tentou drible. Recebe a volta. E o cartão amarelo para o Ronda. Loucura jogada. Davi no Yoshida. De novo com ele. Yamaguchi na ponta. Vem descendo a seleção japonesa. Paulinho marca muito bem. Mas o juizão deu falta. E é falta perigosa ainda. O caprichou. Dani Alves. Baixinho foi buscar e salvou. Neymar bota na frente. Não tem ninguém marcando. Mas só está ele também. Ainda tenta o corte. Neymar botou na frente. Prende. Espera a passagem do Firmino. Passou ele. Passou o Coutinho. Ele é habilidoso. O Coutinho é muito bom de bola. Botou para o Neymar. No canto para fuzilar. Neymar defendeu o rebote. A bola não entra. A bola não entra. Impressionante. A defesaça do goleiro do Japão. E a bola não entra. Mas é escanteio que Neymar faz com curva. Firmino. Manda para a linha de fundo. Renato Augusto já cobrando o Coutinho de novo. Para o Neymar botou na frente. O Coutinho está pedindo. Ele jogou alto. Essa bola era rasteira. Sobra com o Kagawa. Vem puxando o Japão. Indo. Adiantando o Ronda. Thiago Silva ficou para trás. O Ronda vai carregando. Olha o Japão chegando. O defesaça e o rebote. Gol do Japão. O Kazaki. Na bela defesa do Alisson. Na puxada do Ronda. Ele deu rebote. O Kazaki estava sozinho. Faltou a marcação ali do Dani Alves. O Japão sai na frente. Jogo dramático. Para quem achava que a Alemanha estava mais difícil. Japão 1x0. E 43 minutos do primeiro tempo. O Brasil sai atrás do placar. Tem que buscar. Vai ser dramático esses minutos finais. E o segundo tempo também. Pegaram feio ali. Pegaram feio. Felipe Coutinho. Amarelo para o nada. Tomo. Dois jogadores do Japão já estão suspensos. Pode ser uma boa jogada. Quem vai bater? Neymar. Será que ele vai mandar direto? Vai sair tocando. Neymar. Bateu na barreira. Aí sobrou de novo com o Japão. Dois minutos de acréscimo. O Kazaki. O autor do gol. Sofre a falta. É tudo que os japoneses queriam. Ronda despacha para frente. Marcelo briga no meio. Sobra no Ronda de novo. Cruendo. Cuxida. Vem descendo o time japonês. O Brasil não esperava sair atrás do placar. Vai terminar o primeiro tempo. Saem tocando a bola. Vão ganhando o tempo. Neymar vem. Mas termina a primeira etapa. E o Brasil já volta para o segundo tempo. Muito mais ofensivo. Sai o volante Paulinho para a entrada de William. A bola já está rolando. E vem o Japão. Nagatomo. Yamaguchi. Renato vem dando bote. Não consegue bolar no Kagawa. Não pode dar espaço para ele. Sobra no Endo. Marcelo na raça. Mas com falta. E vai tomar cartão amarelo. Endo na bola. Tem que tomar cuidado. Mandou direto. Que golaço. Gol. Do Japão Endo. Todo mundo achava que ele ia cruzar essa bola. Ele mandou direto para o gol. Que golaço. Não deu para o Alisson. A bola vai por cima da barreira. Japão 2 a 0. O drama toma conta da seleção brasileira. Seleção tem time para buscar. Tem time. Vem Neymar. Vem na raça. Vai puxando na ponta. Ele é veloz. Vai no talento. Está devendo ainda Neymar. Está devendo. Mas quem sabe agora. Botou na frente. Passa por todo mundo Neymar. Corta a cagaua. Aí Thiago Silva para de cabeça. Vai disputando. Renato Augusto sobra no Yamaguchi. Vem os japoneses de novo. Marquinhos passa direto. Olha a tabela. Vai sair na cara do gol. Thiago Silva. Sobrou de novo. O Japão toma conta. Ronda puxou para fazer o terceiro. Alisson salvou. E Dani Alves corta. É escanteio para o Japão. Endo na bola. 54 minutos cruzou. Thiago Silva tira. Sobra no Marcelo. Quem sabe agora no contrato. Aqui vai Marcelo. Vai Marcelo. Bola para o Renato Augusto. Lançamento para o Coutinho. Ele domina bem. Tira o zagueiro japonês. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Coutinho cruzou. Bonito Neymar. Corta a zaga. Sobra Dani Alves. Não alcança. Tira os japoneses. Marquinhos briga. Sobra ainda com o Japão. O kazaki para o Endo. Virou para o Kiyotaki. A bola sai. Tem pressa o Brasil. Vem Renato Augusto. Vem Renato Augusto. Bola para o Coutinho. Passa. Já passou pedindo. Já recebeu. Vem o Brasil. Vem o Brasil. Vem o Brasil. Cruza essa bola. Venenosa passa por todo mundo. É escandeio. Neymar capricha. Neymar com violência firme. No olho com o contra. Brasil. Gol. O Brasil. O Brasil é pra emocionar. É pra buscar esse empate. Neymar botou com curva. Bola muito fechada. Os japoneses tiraram. Mas tiraram pra dentro do gol. O Brasil diminui. Ainda tem muito jogo. 61 minutos. 2 a 1 no placar. A seleção brasileira vai com tudo agora. Kiyotaki tenta o drible. Voltou mais atrás no Nagatomo. Pro Yamaguchi. Vem carregando. Daniel Alves bem. Firmino não deixou passar. E não pode. Vai Marcelo. Cortou mal. Alisson. Vai que é sua. Alisson. Sai no Marcelo. Adiantou lá na frente pro Neymar. Vai Neymar pro Casemiro. Adianta pro Renato Augusto. Virada pro Coutinho. Tem um espaço bom pra correr. Voltou pro Firmino. Deu mole Firmino. A bola é do Japão. Vem de novo o Coutinho. Pra recuperar. Não deu certo. Sobra de novo. O Yamaguchi. Vem carregando. O Coutinho mesmo é quem volta pra marcar. Nagatomo. Vem carregando. Adiantou pro Ronda. Marcelo tenta dar o bote. Casemiro. Toma. Bota pro Firmino. Adiantou. Pro Neymar. Olha onde tá o William. Vai Neymar. Vai Neymar. Pra fazer. Pra empatar. Neymar. Defendeu. Sobrando o Coutinho. Aí mais atrás. Pro William. Pra caprichar. Vai o William. Tocou pro Firmino. O juizão tá marcando o quê? Falta de ataque do Brasil. Eu não acredito. E a seleção mexe mais uma vez. Sai Firmino. Pra entrada de Diego Souza. Vai jogar como centro. Avante. Thiago Silva já cobra de pressa. Tem pressa a seleção. Casemiro pro Renato. Bola no Diego. Primeiro toque. Já errou. Sobrou de novo. Ainda dá Brasil. Bola pro Renato. Pro Diego. Dribrou. Que golaço. Pra fazer. Defendeu. Sobrando o Neymar. Não alcança. O Diego Souza fez uma jogadaça. Bola no Renato. Adiantou pro Neymar. Pra fuzilar. Foi tocado. Ele chutou por cima do gol. 76 minutos. É pressão. É pressão. Finalzinho de jogo. Vai Coutinho pro Diego. Bola no William. Trabalham bem o William. Na jogada individual. Botou na frente. Pra fuzilar. Salva o goleiro japonês. Eu não acredito. Esse goleiro pega tudo. Escanteio de novo. Quem sabe no primeiro gol vai Neymar. Pro Coutinho. Fechado. Corta a zaga. É outro escanteio. Vai bola fechada de novo com Neymar. Tá jogando muito com curva. Corta o Japão. Sobrou no William. Pra caprichar o William. Defendeu. Sobrou. Coutinho. Tá lá dentro. É do Brasil. 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 Gool. Do Brasil de Coutinho. No chute do William. O goleiro fez outro milagre. Mas a bola sobrou nos pés de quem sabe. Felipe. 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 Coutinho pro fundo das redes. O Brasil empata. 79 minutos. Agora tem que ter calma. Agora tem que ter calma. Temos prorrogação pra frente. De repente é melhor segurar. Mas vem o time japonês. Dani Alves. Como um guerreiro. Adianta. Mas é o passe. Sobrou no Yamaguchi. Vem puxando. Sai Marquinhos. Opa. Falta. E o Juizão deu falta. Falta perigosíssima. O Endo já guardou uma dali. Caprichou de novo. Defendeu. Pegou na trave. Me parece. Depois da defesa do Alisson. Ainda o Japão. Cruzamento. Marcelo tirou. Vai Casemiro. Vai Casemiro. Alcança essa bola. Não deu. Sobrou de novo na raça. Casemiro é raçudo demais. E ganha pro Brasil. Bola lá na frente. Coutinho joga pra lateral. É do Japão. De novo 40. Do segundo tempo. Quase o terceiro japonês na falta. O Endo cobra demais. Nagatomo. Vem dominando pro Kagawa. Vai William. Marca William. Marca William. Não deixa chegar Casemiro. Dani Alves. Opa. Renata Augusto tirou. Aí quem sabe o contra-ataque William. Lançamento pro Coutinho. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Olha o Brasil. 43. Vai invadindo a área. Coutinho cruzou. Desviou. Tiro Japão. Sobrou no Renato. Cabeçada pro meio. Diego Souza dominou. Olha o Brasil. Cruzou. É escanteio. 45. Dois de acréscimo. Vai Renata Augusto na bola. Caprichou. Diego Souza. Pra fora. Mandou pra fora. Diego Souza. Quem sabe a última chance na partida. Vai terminar o jogo. Vamos pra prorrogação. 2x2. Jogo dramático. Que jogo lindo de Copa do Mundo. O Brasil dominou. O Diego Souza pro William. Não tá impedido. O William cortou. Tava impedido sim. Por um milésimo. Por um milésimo. O Brasil não chega no terceiro. Fico pra frente. Renato toma. Vem Brasil. De novo. Lançamento pro Coutinho. Não acabou o jogo. Quem sabe agora. Vai Coutinho. Vai Coutinho. Vai Coutinho. Cruzou. Era pra cruzar. Ele não cruza. O goleiro Gonda defende. Manda pra frente. E acaba. Termina o jogo. Vamos pra prorrogação. Jogo dramático. Jogo emocionante. Jogo pra cardíaco. Vai começar o primeiro tempo da prorrogação. E já tá valendo. O Brasil ainda tem uma alteração. Mas por enquanto ninguém mexe. Bola pro Renato. Quem sabe agora 30 minutos pra botar o Brasil na semi. Coutinho pro Renato. Que jogada pra fazer. Pra fora. Pra fora. Renato Augusto mandou pra fora. Grande chegada do Brasil com dois minutos. Ainda vem o Brasil. O time japonês cansou. O time japonês tá exausto em campo. Não tão aguentando correr mais. Seleção brasileira tem que aproveitar isso. Vem de novo com Coutinho. Diego solta até descansado. Botou na frente. Botou na frente. Opa. Empurraram ele ali. Juizão manda seguir. Nagatomo domina. O lateral esquerdo manda pro Endo. É o Camisa pensador. Apesar de não ser o 10. Tá melhor que o Kagawa. Toshi. Entrou agora há pouco. Tá com sangue no ovo. Tá com muito fôlego. Cruzou. Kazemiro tira. Bola sobra no Honda. Adiantou pro Toshi. Opa. Marcelo. Cuidado. Kazemiro joga pra escanteio. Quase um pênalti. Carrinho aí é perigoso. Endo na bola. Toda bola parada é com ele. Kazemiro corta de novo. Vai pra 10 do primeiro tempo na prorrogação. Endo vai e cobra mais um escanteio. O William tá fechado ali. Tiago Silva tira. Sobrou ainda com Toshi. Vem girando. Cruzamento venenoso. Corta Marquinhos. Diego Souza domina. Lança pro Neymar. Tá com fôlego. Ele tem fôlego. Neymar tem fôlego. Vem puxando pro Brasil. A defesa japonesa tá desarmada. Neymar voltou. Agora sim. Cruzamento. Coutinho. Pra fora. Pra fora. Felipe Coutinho mandou pra fora por muito pouco. O Brasil não chega no terceiro. Treze minutos. Dois pra acabar. Agora apenas um. Neymar voltou pro Diego Souza. Opa. Ganha na raça. Mas ainda sobra no Japão. Endo. William volta pra marcar. Um minuto de acréscimo. O Endo acelera. Vem o William. Vem o William. Não deixa chegar. Marcelo cruza. Menta. Cabeçada. Pra fora. O Kazaki. Ele que já fez um gol hoje. Quase faz mais um por muito pouco. E vai chutar e terminar o primeiro tempo. Manda pra frente Alisson. O juizão não terminou ainda. Não terminou. Bola pra frente. Agora sim. Fim da primeira etapa. Brasil e Japão vão seguindo no 2x2. E o Brasil mexe a última vez. Sai Dani Alves pra entrada de Fagner. O Dani Alves sentiu muita cãibra no intervalo e pediu pra ser substituído. Foi na raça. Foi valente. Vem o Japão. Corta Marcelo. Ainda também exausto. Neymar busca. Vem puxando o Brasil com o William. Vai passando. Pede pra receber. Recebeu na boa. Pegaram ele. É o Endo. Vai tomar cartão. Cartão amarelo. Pegou o Neymar por trás. Sei não se era vermelho. Vai batendo curta pro Renato Augusto. Pode ser um bom lance pro Diego Souza. Botou na frente. Vai Diego. Chutou por cima. Chutou mal demais. Goleirão Gonda despacha. Kagawa vai disputando. Renato Augusto ganha todas. Aí pro Diego Souza vai passando e pedindo o Neymar. Bola pra ele. Olha o Marcelo William atrás pra ele. Chutar. Encher o pé. Perdeu. Inacreditável. O Futebol Clube para o William. Mandou pra fora. Mandou pra fora. De frente com o Gonda. Aí é pressão. A perna já pesa. Se bem que o William entrou no segundo tempo. Nagatomo. Com Ronda. Adiantou. Esse aí entrou agora há pouco. Bola no Diego Souza. Tabela com Renato Augusto. Bola pro William. Pra descontar o William. Pra descontar o William. Pra descontar. Kagawa. O goleiro defendeu. Sobrou ainda. É do Brasil. O Kagawa tava disputando ali. O Gonda salvou. Wagner ainda pro Casemiro. Adiantou pro Marquinhos. Olha onde tá o zagueiro do Brasil. Ele dá o corte e volta pro meio. Passa errado. Despaixa a zaga. Aí tá sem zagueiro. Tá sem zagueiro e sem lateral. Tiago Silva vem no sufoco. Pra defender. Cruzou. Pra fora. O Toshi perdeu. Livre. 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 Não tinha ninguém do Brasil por ali. Vinte e oito. Dois minutos para acabar. Tamo indo para os pênaltis. Marcelo ainda tem um fôlego a mais pro finalzinho. Vai Marcelo. Vai Marcelo. Puxa o Brasil pra frente. Bola com o William. Tenta o giro. Não deu certo. Botou pro Diego Souza pra chuta agora. Capricha Diego. Bate na zaga. É escanteio. Pode ser o último lance do jogo. Tá dramático. Tá emocionante. Tá frenético. Renato Augusto capricha essa. Renato capricha essa. Corta a zaga. Sobra no Fagner. Não alcança. A bola ainda vem com o Cagal. A puxada de contra-ataque. Terminou. Apito. Juizão. A decisão de quartas de final vai ser nos pênaltis. E com 16 chutes a gol contra 10 do Japão. O Brasil empatou. Levou 2x2 no sufoco, no talento, na raça. E agora é nas penalidades. Para o Brasil vão cobrar Diego Souza, Neymar, Coutinho, Renato Augusto e William. Já para o Japão vão com Okazaki, Kiyotaki, Toshi, Honda, Kagawa. Primeira cobrar é Diego Souza. Capricha Diego. Tá lá dentro. É do Brasil. Brasil. Agora nas mãos de Alisson. Okazaki é o torno do primeiro gol. No travessão a bola não entra. Sucesso para o Brasil. Nos pés do camisa 10, Neymar Jr. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Tá lá dentro. É do Brasil. Brasil. Vamos Alisson. Kiyotaki na bola. Pega essa Alisson. Pega essa Alisson. Vai que é sua Alisson. Quem sabe agora o Coutinho. Tá 2x0. Vai Coutinho. Tá lá dentro. É do Brasil. E se perder agora. E se perder agora acaba. Toshi na bola. Alisson no gol. É do Japão. Na cobrança Renato Augusto. Pra botar o Brasil na semifinais. Pegou o goleirão. Inacreditável. Ronda na bola. Se Alisson defender. O Brasil tá na semifinais. É jogador experiente. Mas o Alisson tá pegando muito. Mandou no meio do gol. É do Japão. Vamos o William. Pra terminar. Vai o William. Vai o William. Tá lá dentro. É do Brasil. Estamos de volta. Na semifinais. Na semifinais. Da Copa do Mundo. Agora na Rússia. A seleção brasileira. Foi buscar um jogo. Que tava perdido. 2x0 pro Japão. No segundo tempo. Com muita raça. Com muito talento. Com muita dedicação. O Brasil empatou. Levou a disputa. Para os pênaltis. E na defesa. Aça de Alisson. Segurou muito. O Japão. Mandou uma no travessão. E o Brasil. Avança. Para as semifinais. Agora buscando. Seu próximo adversário. Que provavelmente. Será o Uruguai. Alguém se emocionou. Com essa partida. Eu tô sem voz. Eu tô. Cara. Parece que isso é jogo de verdade. Parece que é a Copa do Mundo. De verdade. A gente buscou um resultado. De 2x0. Moleque. Se vocês gostaram desse vídeo. Bora regatar de like. E muito obrigado. Por assistirem até aqui. Geração Gamer. Somos todos nós. E fazemos vídeos de PES 2018. Do Playstation 2. Porque somos diferentes. Molecadas. Valeu demais. E até o próximo vídeo. Nas semifinais.